Durante uma fiscalização, policiais militares de Chapecó encontraram uma arma em um veículo que estava sendo conduzido por um homem de 20 anos. Dois adolescentes de 16 e 17 anos também estavam no veículo. Os três foram detidos e encaminhados para a delegacia. Em Tubarão, a Polícia Civil solucionou uma tentativa de homicídio ocorrida este mês em um bar da cidade contra um homem de 45 anos. As investigações apontaram que cinco pessoas participaram do crime, entre elas três adultos e dois adolescentes de 16 anos, sendo um dos menores o responsável pelo disparo da arma de fogo. Um adolescente foi preso após roubar um mercado em Camboriú. Ele foi flagrado pela polícia correndo pela rua. Com ele foram encontradas as mercadorias roubadas e uma arma utilizada no assalto. A Polícia Civil de Abelardo Luz prendeu Adão Belino. Ele era foragido do Presídio Regional de Chancherê desde 2008, onde cumpria a pena pelos crimes de roubo e estupro. Com ele foi encontrado um revólver calibre .32. Em Tijucas e Itapema, a Polícia Civil prendeu pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo Anderson Voiteche, em Freitas, de 27 anos, e Miriam Brasil, de 35 anos. Eles eram articuladores de um grande esquema de clonagem de veículos.